gente sim de noite eu cheguei em casa depois que eu deixei a menina lá e dormi gente tentei lá com o zack pra gente assistir mario craft e ó capotamos eu e ele no sofá o pai dele dormiu também e agora eu tô indo buscar ela gente de noite nunca ficou na casa dos outros até de noite vamos ver que a dona laís aprontou o zack tá lá dormindo ainda eu passei essa noite acordada fechando as bolsas tal mas tô feliz gente cansada né frio aqui no japão de ver quantos graus que tá preencher as folhas de imposto que eu tô vendo que tá aqui nossa tá muito frio meu deus é sete graus gente nossa frio demais essa avenida aqui vamos ver se eu consigo enxergar a casa do rapazinho agora esse breu japão e ainda que nessa luz ainda que nessa rua tem luz tem tem rua que não tem luz eu consigo achar aqui eu vou que eu volto com vocês é normal gente chegamos aqui na farmácia lá está contando aqui para mim o dia dela eu acho que tinha um garoto lá meio agressivo falei para ela né é assim mesmo né brigar por causa de brinquedo por causa das coisas né a gente tem que saber cd né porque senão o nosso corpo sofre é do arthur né ela se divertiu né eu ganhei esse daqui no bingo mostra aí pessoal que você ganhou é um pop it mais um menino arranhou aqui foi ficando mais grande buraco e daí saiu mas dá para brincar pelo menos é né gente vamos pegar umas coisinhas aqui umas verdurinha estamos pegando as verduras aqui ó ela aí falando para pegar a cebola sem casca já você tá prática e nós nossa esses dias eu fiz uma salada de brinjela acho que eu vou pegar aqui para fazer de novo uma delícia ficou em tem que ir e tá barato não sei vamos ver se eu acho azeitona aqui não tinha né a última vez que eu procurei azeitona eu vou lá no banheiro para então vai a última vez que eu olhei aqui não tinha azeitona mas tinha uma ali uma preta deixa eu ver não tem tem que ter azeitona fica uma delícia gente depois que eu fizer novamente eu mostro para vocês vai ser o negócio desse aqui ó de shampoo pediu para fazer estrogonofe outro dia eu faço e não vai ter ó azeitona tá vazio gente o pessoal acha que tá em casa tá tão frio gente tão frio que você não tem ideia não sei se eu faço uma sopa isso daqui são os consumir ó hoje é outro dia eu fiz moyashi com esse aqui ó é gostoso hein olha esse aqui de brinjela com carne moída ó nasu no burono buronesa é natsu de buronesa esse daqui ó são molinhos gente para temperar junto com as verduras ó fica uma delícia já pronto eu gosto olha esse aqui para fazer com carne ó são pozinhos né para a gente poder fazer pronto? eu vim correndo para ninguém me pegar ah é? ah nossa tá esperta né Laís gente ó cheio de verdura pão vamos até a mamãe não quer hoje não hoje eu só quero verdura mesmo peguei uns kiwi gente kiwi você gosta né Laís a gente tá com a roupa nova toda bonita tá f*** tá f*** que que tá escrito atrás? de brinquinho brite 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 mami brite brite lá de brite 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 Olha o cabarai, o negocinho aqui. A okabarai significa que você vai pagar com o cartão? Sim. Eu coloco o crédito no cartão, gente, aí desconto. Nossa. A gente coloca o crédito no cartão e aí ele vai descontando e vai dando ponto pra gente, ó. O negócio que eu gosto, tá bem ali. Hoje, no caso, eu ganhei 65 pontos. Peguei brinjela, cebola, pães, batata, cenoura, isso aqui eu acho que é salsão, né, ó. Peguei isso aqui, ó, acho que vou fazer uma sopa agora, que eu vou... O que é salsão o nome disso aqui? Não sei o nome disso aqui, não. É rakuti. Em japonês é rakuti. Um quarto de rakuti. Kiwi. Eu vou abrir agora, ó. Tá vendo promoção aqui, ó. Esse aqui a Laís ganhou na festa do menino. Tá saindo um bolo aqui, ó. Tá saindo um bolo, Laís? Eu não sei. Vamos ver se o bolo vai sair inteiro, vamos ver, vamos ver. Um, dois, três e... Tcharam! Um, dois, três e... Vai ter bolo, Zaki. Vai ter bolo de sobremesa. Tá quente, tá quente. Gente, comer o Kiwi. Ainda tô com fome. A mamãe vai colocar essas batatas doces. Eu vou comer tudo, bolo. Tá. A mamãe vai pôr assim. Não, me dá um, me dá um. Não, isso aqui é batata doce. A mamãe vai pôr aqui no micro-ondas. Aqui, ó. Vamos ver a minha sopa. Eu fiz uma sopa, gente. Olha, gente. Olha a minha sopa. Dá uma olhada aí, Fipi. Olha. Coloquei a selga. Aquilo lá é a selga. Aquele maço que eu comprei é de a selga. Aí eu coloquei aqui, ó. Cenoura, batata, bacon, tomate. Hum, nossa, eu tô salivando. Dá uma olhada aí, gente. Olha. Hum, coloquei um tomate. Desculpa, um pouquinho molho de tomate. Sal. Eu tenho alguns limpeirinhos que eu gosto, gente. Ó, esse daqui é pra fazer pepino. Quando eu fizer... Tem na geladeira, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Essa é uma opção de arroz que as crianças gostam. Porque quando sobra arroz, ó. Charrão, eu coloco ovo, cebola. Esse aqui, ó. Coloco esse aqui pra... Chamar... Pra fazer supo, né, ó. Fazer caldinho de sopa. Uma delícia. Será que esse é um furikake, que as crianças gostam de comer com arroz branquinho, ó. O Laris gosta desse, né, que é de ovo. O Laris gosta desse aqui, ó, que é yucari. Eu nem sei o que é, um pozinho roxinho. O Carlos gosta desse aqui, ó. Pra comer com salada de tofu, ó. Ele põe tofu e coloca esse aqui, ó. É... É... Tem um cheiro de peixe. Eu gosto dos meus temperos mesmo, ó. Esse aqui, ó. Eu gosto de verdura, gente. Adoro verdura, ó. Em casa não pode faltar verdura. Ó, já tá pronta. A janta, ó. E vai ser a nossa janta. Para vocês um bolo aqui, que eu nem sei do que que é. Acho que é chocolate, ó. Hum... Vamos ver se vocês saaram agora. Agora saaram, né, Laris? Laris, não pode comer com a mão, senão a mão fica quente. Eu não sei. Tá de lado. Vê se tá bom o sabor. Tá bom. Olha o caldo, olha o caldo. Olha o caldo. Olha a carne. Olha, olha aqui, ó. Ai, ai, ai. O Zeque falou que a... Queimou, queimou, queimou. O Zeque falou que a cenoura é caqui. Hum... Tá tudo derretendo. Tudo molinho. Vamos tirar o caldo. Hum... Gente, eu vou terminar esse daqui hoje, ó. Tá? Vai ser um... Um espelho. É um game, tá? Aí... Esse daqui é o espelho que a gente vai colocar aqui, ó. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Primeira coisa que a gente faz quando a gente... A gente faz o tuft, né? Que fala, né? O tuftinho, né? É... A gente limpa a peça, mas eu vou começar por trás hoje. Eu já fiz os recortes aqui no pano. Esse pano aqui, ó. A gente tem que recortar ele, porque ele continua desfiando, né? Ele não vai desfiar mais, porque a gente passou cola aqui atrás, tá? Mas ele continua desfiando aqui, ó. Tá vendo? Ele vai soltando. Então, o que eu vou fazer com essa parte que sobrou? Pra ela não vir pra frente, não ficar indo pra fora, né? Eu vou colar ela aqui, ó. Com a cola quente. Pra, tipo, fazer um... Um acabamento na peça, tá? Aí vai ficar tudo assim, ó. Tá vendo? E aqui também. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. A gente vai colar tudinho aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, gente. Esse daqui também é uma máquina que a gente usa pra tirar. Aparar os pelinhos, né? Abaixar os pelos que tá alto ali. Vou mostrar pra vocês. E a gente também vai usar óleo de máquina aqui, ó. Aqui tem um motorzinho, né? Vou colocar um pouquinho de óleo aqui. Tá com o papelãozinho atrás, né? Pra proteger o espelho, pra não bater, tá? Caso caia também, né? O papelão ajuda a amortecer. E agora, pra dar o acabamento aqui atrás, a gente vai colocar um pedacinho de feltro. Tá bom? Tá acordado aqui ainda, gente. As cria. E eu posso falar mais coisa? Era pra mim tá... Porque terminada isso hoje à tarde, vai ver. Donnie. Posso falar mais coisa? Pode falar, ronnie. Ó, gente. Já daqui a pouco a mamãe vai mostrar eu dançando. Mas tá aqui saindo pra dança dela da escola? Vinte e cinco. Dia vinte e cinco. Eu vou ter que... Quem é da minha escola e tá assistindo, é pra ir olhar, tá? Pode ir olhar? É só aqui. Uhum. Porque só... Porque... Porque é Gakudô, né? Porque é dia cem. Ah. Dia vinte e cinco. Quem foi na minha escola. É dia vinte e cinco. E é só até o quarto ano. Quem tá vendo o nosso vídeo, é pra ir lá olhar. Tá, gente? Tchau. E depois a minha mãe vai me mostrar. Vai lá ensaiar. Vai mostrar eu dançando. Vai que tu tá ensaiando também? Não é que não. Tá vendo só. Pode chegar com esse tampo? Não. Esse aqui é do meu lápis aqui. Praxe? Tinha uma outra tampinha, você pegou quando você era pequenininha. É, eu tenho. Ainda tem lá. Olha, galera. Já dei o acabamento arredondadinho aqui, ó. Já colamos a nossa pecinha ali, né? Pra pendurar. Agora a gente vai passar cola quente aqui pra nós poder esticar o feltro e finalizar essa peça aqui. Beleza? Vai ficar bonito, hein, gente? Fica bem legal. Vai ficar uma decoração bacana pra quem gosta de videogame. Vamos finalizar isso aqui, essa peça. e aí e aí e aí E aí, gente Finalizado Nossa obra de arte aí, ó Pra nós olhar no espelhinho E aí? Curtiram? Gostaram? Não gostaram? No espelhinho aí, ó Que legal Dá uma arrumada na juba Curtiram? Não curtiram? Finalizado mais um trabalho aí, gente É isso aí, né Família Sam, ateliê Família Sam Vou colar aqui, ó, uma desenhinha Pra vocês verem Gente, ó Ó Ó Ó glória, senhor Obrigado, papai do céu Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí, embalado Olha aí Olha aí Olha aí Tô ficando profissional o negócio, gente Tá indo Tá indo Tá indo Pra vocês pedir pra ter alguma coisa da Vanessa Pode usar a música? Por quê? Porque não pode usar a música Ah, coisa de música Eu vou pôr a música Mas vou ter que tirar no vídeo Espera Diz que a Raiz quer fazer uma dança Vai lá Como que chama? A Rode Fane É uma... É um... É uma banda japonesa 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 Como é que fala, Lays? Se gostou deixa o like, se inscreve aqui embaixo, um beijo e bye bye, eu tô amarelo no vídeo.